No final de março, após a retirada das tropas russas, foram encontrados cadáveres de civis na cidade de Butcha, perto da capital ucraniana, Kiev. As atrocidades de Butcha provocaram uma indignação global. A Rússia negou qualquer responsabilidade. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que o massacre de Butcha foi, infelizmente, apenas um exemplo do que os ocupantes cometeram na Ucrânia. O sul da Ucrânia, em Mariupol, um ataque russo devastou uma maternidade. A cidade portuária foi sitiada e bombardeada implacavelmente durante quase três meses. As pessoas que ficaram lá retidas disseram que era o inferno na Terra. No final de maio, a cidade portuária, estrategicamente importante, caiu nas mãos da Rússia. Em março, a Rússia capturou a central nuclear de Zaporizhia, com um fogo de artilharia sobre a instalação. Desde então, a maior central nuclear da Europa foi apanhada em fogo cruzado várias vezes. Kiev e Moscovo culpam-se mutuamente. A Agência Internacional de Energia Atômica diz que quem quer que a tenha atacado está a brincar com o fogo. Em setembro, o presidente russo anunciou uma mobilização parcial. Depois do discurso de Vladimir Putin, homens russos fugiram para países vizinhos como a Geórgia para evitar serem enviados para a frente, na Ucrânia. De acordo com estimativas, mais de 260 mil homens, em idade de cumprir o serviço militar, deixaram o país. Diz este jovem, aos 26 anos, não quer ser transportado para casa num caixão ou manchar as mãos com o sangue de alguém para a guerra de uma pessoa. No início de outubro, uma explosão danificou a ponte de Kersh, que liga a Crimeia, anexada por Moscovo em 2014, à Rússia. Foi um golpe tático e simbólico para Moscovo. Entretanto, o exército ucraniano ganhou ímpeto e retomou o controle da região ocidental de Kherson. As tropas ucranianas foram recebidas em aldeias recapturadas e na cidade de Kherson. A retirada russa foi um marco no avanço da Ucrânia contra a invasão de Moscovo. Mas para o povo, o descanso foi de curta duração. A Rússia intensificou os bombardeamentos de Kherson. Já com poucos recursos, um inverno difícil está para vir. Em novembro, a Rússia intensificou os ataques às infraestruturas ucranianas, deixando milhões sem luz, aquecimento e água. A Rússia parece querer usar o inverno como arma para desgastar a população ucraniana. Tantas vítimas, tantas casas arruinadas. As pessoas não têm onde viver, não têm onde dormir. Está frio. Está frio. Está frio. Legenda Adriana Zanotto